Olá, meus queridos, eu sou Josi Chilos e essa é uma speed art comentada, ou uma criação de personagem comentada. Se você não viu o primeiro vídeo, já vou deixar no izinho para você dar um confere. E muito obrigada pelos feedbacks, lembrando que seu like, seu comentário são muito bem-vindos. E se você gosta desse canal, pense em contribuir financeiramente com o nosso padrinho. Eu vou deixar um merchan assim bem no começo mesmo, gente. Eu vou jogar assim, ó, pá, vai que cola, né? Então, voltando ao assunto, esses dois personagens são da campanha Carta do Assassino, que rola segundo episódio dia 15 de novembro. E que eu estou aprofundando em alguns personagens. Nesse caso, dois, né? Que são os Primos Taverneiros. Um deles já aparece no primeiro episódio, que é o mais gordo, que eu descrevo ele como um obeso mesmo. E que ele mantém as mãos sempre muito limpas, né? Porque eu sou assim, eu gosto de manter as minhas mãos sempre muito limpas e eu imaginei que, não importasse o caos que fosse a taverna dele, porque ele é meio relaxado. Ele gosta de manter as mãos limpas. Então, esse é o jeito que ele trata com carinho a taverna dele. E ele tem o primo dele, que também tem uma taverna, que aí vocês não conhecem ainda essa taverna. E eles são primos mais... Igual antigamente, sabe? Quando você tinha aquele pequeno monopólio nas cidades pequenas, onde cada um se conhecia e o dono da mercearia era o dono da queijaria e pai pum. Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu quero passar para as pessoas que existe esse pequeno monopólio de uma família burguesa em ascendência, né? Que é uma classe média que tem um pequeno controle. Então, eles têm controle das informações, eles têm controle da mercadoria. Então, eles não são ricos, eles não são o inimigo, mas eles também não colaboram com os nossos aventureiros como... Ró, olha aqui a informação. Eles não vão ser um quadro de quests, né? A ideia que eu tenho para passar é que eles não tenham nomes mesmos. Eles vão ser chamados de taverneiros-primos o tempo todo, porque eles realmente são personagens secundários. E, apesar de eu querer dar uma profundidade para eles, eu queria conversar sobre isso, sabe? Sobre personagens que eles estão presentes, eles estarão ali o tempo todo. Mas, necessariamente, eles não têm uma ficha, eles não têm um envolvimento ligado diretamente ao plot da campanha. Mas eles existem, eles conversam em todo o ambiente. Esses dois, eu comecei a desenhar e eu fiz vários rascunhos, vários rascunhos. E ficava aparecendo inúmeras pessoas diferentes. Aí eu falei assim, gente, eu não consigo desenhar. Eu não consigo desenhar barba. Cadê? Não sei desenhar barba. Eu queria ele barbudão e eu não conseguia desenhar. Aí, toda vez que eu desenhava, o Iba falava, Josi, tá parecendo tal, tal, tal pessoa. Aí eu começava de novo. Aí, meio que eu desisti e peguei uma referência. Fui atrás do Gordo e do Magro. Que são, meio que transformou-se o estereótipo, né? De Gordo e Magro, de comédia. Mas a minha ideia mesmo era pegar a imagem deles, porque eu conseguia construir ali os personagens em cima das poses. Mas a minha primeira inspiração pro Taverneiro Magro, na verdade, era meu pai, que meu pai teve no auge do alcoolismo um bar. Então, eu achava muito interessante transformar essa informação que eu tinha sobre meu pai em alguém, algum personagem. Então, esse é o Taverneiro Magro, um dos primos, né? Que é o reflexo do meu pai, assim, que ele tem a taverna dele. E é exatamente o bar que o meu pai tinha, que vocês ainda vão conhecer, né? Vocês vão conhecer ainda. Mas, aí onde, Josi? Mas por quê? Josi, você caiu no estereótipo do Gordo e Magro, Josi? Só porque o seu pai era magro, não sei o quê, não sei o que lá, e tinha um bar? Não, então. Meu pai tinha um amigo, que eu não me recordo se era o mesmo cara, ou se ele teve vários amigos que eram gordinhos. E, na verdade, ele não era gordo, igual eu descrevi no... Ele não era obeso, de forma alguma. Eu acho que eu era muito pequena, por isso eu enxergava ele gigantesco. Mas, hoje em dia, eu penso assim... Gente, a imaginação da criança, né? Eu achava que o cara era um monstro, assim, ele era grande, gordo, ele era barbudo, ele tinha um apelido meio assustador, sabe? Era o nome de bicho, eu não sei, eu não sei. Mas, ele era amigo do meu pai, ele também tinha, fazia uns trabalhos com meu pai, eu nunca entendi direito. E não sei exatamente se era o mesmo amigo, ou se eu imaginei essa parada. Mas, aí, como o meu pai tinha esse amigo, e ele frequentava, né? Ele chegava lá em casa, às vezes. Eu meio que virei e falei assim, ah, beleza, vai ser um taverneiro gordo, um agro. Eu, ah, beleza, vou pegar a referência que eu tenho, porque é mais fácil. Mas, é aquela coisa. A minha ideia do taverneiro do primo, que apareceu no primeiro episódio, é que ele fosse extremamente higiênico, sabe? Que ele não gostasse de sujeira, que ele não gostasse de... Ele não servisse, não tivesse uma taverna nojenta, só porque ele é um gordão e não sei o quê. Só que a gente acabou passando por uma personalidade que eu já tinha no meu background como pessoa, né? Que era aquele cara que fazia, que faz... Que é machista, que foi criado pelo patriarcado, mas faz o seu serviço. Então, o taverneiro gordo, ele tem aquele toque de lavar a mão, limpar a mão. E eu descrevi várias vezes que as mãos estavam sempre limpas. Que ele servia tudo, e ele tem aquele ar de engraçado. Mas, como eu disse, é aquela pequena burguesinha ascensão. E como Carta do Assassino tem um plot bem pesado, apesar de ser ali uma questão de humor, eu pensei em fazer uma sátira, alguma coisa do tipo, mas meio que... Quem sou eu não é mesmo a menina literária pra conseguir escrever uma sátira? Mas a ideia era ter um tema mais pesado. Então, esses taverneiros, eles meio que controlam todos os alimentos, todos os recursos primários. E eles também, eles conseguem manipular algumas informações. Eles tem uma ligação direta com o feudo, e eles alimentam aquela classe mais pobre de trabalhadores. Então, eles são aquela pequena burguesinha ascensão, sabe? Os comerciantes que mantinham entre parentes pra manter o monopólio. Então, a gente tem um feudo, que ele é dominado por um conde, aonde você tem uma pequena burguesinha ascensão. E essa pequena burguesinha é um monopólio. Então, você já sabe que vai dar merda, né, gente? Eles são personagens secundários, sim. Mas eu fiz questão de desenhar eles e fazê-los assim, ó. Um mais bravinho e o outro. Você vai ver que eu vou passando a Nankin e vou fazendo os contornos mais escuros pra delimitar, sabe? Aonde é cabelo, aonde a roupa é mais escura. Eu li os comentários, tá, gente? Quem quiser dar dica de arte, porque a minha ideia principal é porque durante... Enquanto eu vou desenhando, eu vou tendo a ideia dos personagens. Então, a personalidade de ambos tá aí nesse background que eu criei durante o desenho. Então, enquanto eu estava desenhando, eu pensei na possibilidade de buscar a referência do meu pai, lembrei do amigo dele. Então, é assim que eu vou construindo o personagem, sabe? Eu acho interessante quando você... Primeiro busca, né, a referência. Eu sempre busco a referência visual primeiro e depois eu concluo com a ideia que aonde ele vai preencher. A ideia dos saverneiros é preencher essa faceta. Faceta? Não sei se eu posso chamar de faceta. Mas preencher essa estética de burguesia. Eles são, assim, o reflexo do que eu quero que seja a classe média dentro do meu jogo. Eles são proprietários e eles vão manipular as informações pros jogadores. De alguma forma. Não que outros personagens não possam fazer isso, né? Eles podem e devem procurar outras oportunidades de pegar a informação. Mas a gente sabe como é jogador, então é bem possível que eles nem peguem na taverna e muito menos com a população, sabe-se lá aonde eles vão buscar referência. O que me falaram no último vídeo foi que trabalhar com o marcador, a álcool, era bem difícil. E de fato, cara, eu ainda continuo apanhando horrores. Eu vou tentar comprar outras cores, mas vocês podem notar que a barba ficou bem falhada. O cabelo eu tentei deixar do claro pro escuro, mas eu não sei se eu consegui também. E aquilo de baixo do bigode é um beicinho, sim. É um beicinho gordinho, porque é isso que eu queria. Era essa a minha intenção. Eu achei que ficou um pouco desfocado. Parece que o foco tá na caneta, sabe? Mas aí é que eu tô tentando aprender, vocês não me julguem não. E vamos falar sobre essa camiseta. A minha ideia é que o magro, ele fosse um pouquinho mais estiloso. Que ele fosse mais jovem do que o primo e que ele usasse roupas mais ostentadoras. E que o taverneiro do primeiro episódio, ele fosse mais simples. Ele fosse mais próximo do... Ele realmente não se importa. Ele tá ali trabalhando, mas ele come, bebe. Ele resolve fazer piada sem noção e ele faz. Ele não tá tão preocupado. Ele realmente tá ali e acredita que vai dar tudo certo no final das contas. Aí eu tô fazendo uns risquinhos, umas coisinhas. Eu quero muito falar sobre o outro, mas eu não posso. Então eu vou manter aí só a barbinha igualzinha do meu pai e o cabelinho quando ele tinha 15 anos. E vou me despedindo de vocês. E a gente se vê no dia 15, porque eu quero falar muito sobre os primos. Ai meu Deus, beijo pra vocês, gente.